Eu sou o que? Nada, porque você sabe Eu falo rastodinho Que eu converso Agora me dão regras na sua vida Não, você que me chamou de recalcada Você é uma Você é uma chafe Você é uma chafe Eu me dão um negócio pra falar aqui E diz que ia falar mais com a Gabiela Se você me botar de castigo Ela lava no ar que os papos E ainda você cuidou da casa E ainda escutando música Ainda comendo Pra lavar o pato E Gabiela lava E Gabiela tomando banho Mentira sua Você que começou a me chamar de recalcada Eu também mesmo E te chamar o que comigo? Assume Assume porque você me deu uma chance Lavando as patas aqui E você vai na casa Ainda um minuto comendo Ainda tomando suco aqui Você vai dormir Ainda você Você Sem conversar E sem falar um nojo Ai não é Ai você vai comer Ai eu tenho boca de gente E é Você Você vai dormir aqui Com nada Porque eu tô percebendo Eu tô pensando que eu vou dormir Mas no cama Eu sou o que é tua? Nada E quem é o teu? Então você vai me buscar Não vou Mas sim Mas sim você é minha prima Mas eu não vou Eu não vou Obrigado.